Olá pessoal, essa música é O Carteiro, de Tião Carreiro e Pardinho, do ano de 1961. Foi uma das primeiras músicas que eles gravaram. Eu estava no portão, quando o carteiro passou, tirou da correspondência uma carta e me entregou, abri a carta pra ler, os ares diferenciou. Quando olhei o cabeçalho, os meus olhos se orvalhou, ai, lágrimas no chão pingou. Dois amigos que passavam, me viu chorando e parou. O que tinha acontecido, um deles me perguntou. A causa dessa tristeza, meu amor me abandonou. Amigos, fiquem sabendo, primeira vez por amor, ai, que esse caboclo chorou. O amor que eu tinha nela, em ódio se transformou. Por ser uma mulher falsa, não cumpri o que jurou. Não quero saber onde anda, nem ela, onde eu estou. Vai ser como o sol e a lua, quando um sai outro já entrou. Ai, não quero ter mais amor. Das mulher que eu conheci, só uma me confirmou. Um amor sincero e puro, que nunca me traiçoou. Em minhas horas amargas, o quanto me confortou. Primeiros passos da vida, foi ela que me ensinou. Ai, minha mãe que me criou. Amém. 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 Amém.